E fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez na área com vocês aqui na Dragon Slayer É isso aí, hoje eu vou estar gravando com a minha continha principal E pessoal, eu vacilei aí Eu ia trazer um vídeo com uma evoluçãozinha dela aí Como vocês podem ver aqui, eu peguei um Kakai 300 nela E o que aconteceu? Eu não... e peguei o VIP 7 Consegui estar pegando o VIP 7 aí E eu não trouxe isso em vídeo Eu queria estar gravando aí, fazendo vídeo especial aí, pegando VIP 7 E pegando um Kakai 300 com a lei E eu vacilei, eu vacilei legal, eu sei Eu queria estar trazendo em vídeo mesmo, mas acabei... Acabou que não dando certo aí, eu acabei fazendo em off mesmo Mas sem problema Hoje eu vou estar... Vou estar trazendo um vídeo simples aí Ah, eu posso pegar 10 agora Vai ser mais rápido, vamos tentar pôr o B2 aí já, então O que mais que eu quero... O que é isso aqui? É só isso aí mesmo O que eu vou estar fazendo aí... Eu vi que tem um evento ali E eu quero ver se eu consigo alguma coisa nele Opa, eu quero ver se eu consigo alguma coisinha nele Coisa simples mesmo Tá dando uma olhada que é... DDDestine Eu não sei como é que funciona esse evento, então... Esse aqui, ó Vamos ver aqui Use o gancho do rei primeiro Vamos estar apertando aqui pra ver o que a gente ganhou Nossa, nada de bom Achei que ia estar com sim uma coisa boa aí Consegui não Também não consegui Oh, bom, se eu conseguisse aqui, né Mas lógico que eu sou o primeiro do dia agora A mexer nisso aqui Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui Eu dei 4 chaves Tem 4 chaves aqui, ó Pra aquele evento E... Eu ainda tenho 20, 10 20 desse daqui que é pra abrir Essa... Essa chave, eu vou mostrar, ó Guarda isso aqui, ó Esse King aqui E essa chave Deixa eu voltar aqui King abre aqui, ó Que é o gancho E eu tenho 20 Eu posso abrir 10 vezes aqui Tentar ganhar esses prêmios aqui Que é claro que não vai vir nenhuma... Nenhuma joia disso aqui E a chave eu abro aqui, ó Eu acho que é isso Acho que... Acho que é uma chave E eu tenho chance pra ganhar esses negócios aqui Aqui é claro que não vai vir nada de bom, né Isso daí é... É perceptível Uso 10 Vou usar mais uma vez de 10 aqui Leio pro cartão de reputação, ó Não veio nada Vou usar uma só pra ver se eu consegui alguma coisa aqui Não Não também Nossa, não vai vir nenhum anel Mais 5 Mais 5 Tá acabando já os negócios aqui Quando acaba que lá é só... Só por cupons, ó Eu não tenho... Não tenho cupons Então vamos aqui pra chave Nossa, vem Pulseira, anel mais 5 Acabou Não consegui nada de bom, não Isso aqui é claro que isso aqui não vai vir pra mim, né Porque eu sou o primeiro do dia Acabou de começar o evento aí, ó Aí o pessoal Eu não vou ganhar nada, com certeza São as... Eu não consegui nada de bom Eu tava com esperança aí de conseguir alguma coisa Não vou conseguir nada Isso aqui é o que eu consegui só 33 Não consegui completar a missão aqui, ó Mais de bom Mais de bom, paciência Desce mesmo Quando não gasta cupons, não ganha nada mesmo Então, pessoal O que eu tava falando aí Eu ia trazer aí um videozinho com a evolução Com o NCC aqui E acabei vacilando que eu não trouxe Eu abri o pacto aqui, ó Também Tá fazendo aqui Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa na continha rápida Aí pro vídeo não estar muito comprido Deixa eu definir aqui Tá redefinindo aqui Quando você tem o pacto, ele não Ele não desconta Deixa eu ver as coisas do evento O cara tá lotado disso aqui, ó Até eu conseguir organizar isso aqui Vai demorar um pouco Deixa eu ver aqui Deixa eu conseguir liberar as coisas Vai demorar, não vai dar pra fazer nada Nesse vídeo aqui Só tá Pondo aqui, ó Uma pérola Nível 15 Um arm 15 Você subiu Um pouco aí, ó Sobrou duas chaves aqui Mas não dá mais pra usar elas Não sei porquê Beleza Não vai dar pra evoluir aí Não vai dar pra evoluir aí Eu ocupei muito tempo Fazendo negócio lá Peraí só um momento, pessoal Já vai